A minha Serafina, por exemplo, tá jogando mais fraca que a sua, 1-3-4-3, e ela tá super de boa, 1-3-4-3. Eu não sinto que tá faltando coisa nela, assim, eu investirei em outro personagem. Uma Persephone, por exemplo, uma Sasha, se não tiver, um Oneiros, Oneiros, é OP também. Oneiros é foda, inclusive esse cara tá vindo com Oneiros aqui. Beleza, dá pra gente realizar aqui o Dual Revive. O problema do Dual Revive aqui, com Oneiros, é que é aquele lance, né, tem um Shiryu, mas ele consegue não ficar já três. Se eu conseguir forçar, se ele, eu acho que eu consigo forçar ele a atacar o, o Odisseus, né, se ele atacar o Odisseus vai ser, show. Ou eu poderia forçar ele a atacar o Cânon, também. Porque no caso do Cânon, é porque eu não, eu vou, vou, vou ter que começar a estar caindo o Cânon, então vamos lá. Vou aplicar aquela ressurreição básica. Vamos aplicar aquele ricochete pra aumentar a flexão de dano. Aqui tem aquele lance, né, eu queria muito esconder a Marechal. Mas eu tenho que esconder o Shiryu Divino também. Aí tem que esconder o Manigold. É muito personagem pra esconder, então eu vou deixar ele decidir e eu deixo aí o meu Revive pra quando for conveniente também. Deixa eu pensar pra quem que eu posso dar duplo turno aqui. Vou ser até dado pro turno pra Marechal também, que aí eu aumento os buff, né. Não, mas... Vou pro Manigold pro Cânon estacar o chiquinho mais. Chiquinho... Se você usar o inimigo ali, eu posso usar um choque. Ou deixo um veneno engatilhado. Acho que vou deixar um veneno engatilhado. Ou posso acumular o ricochete por mais uma rodada. Vou deixar o ricochete por mais uma rodada. Eu vou deixar o ricochete por mais uma rodada. Agora eu vou deixar o ricochete. Eu vou deixar o ricochete. Nossa esse ricochete foi top. Beleza transformou. Não causou tanto dano assim. E detalhe isso aqui é só do Refleche. Acho que ele vai falecer agora pelo Refleche. Cadê? Fuxiru não está causando dano. Cara, é muito top cara. É muito top velho. O ricochete é muito roubado cara. Baneu a Serafina. Baneu a Sasha. O que? A Sasha. Eu que ele baní. Banei a Sasha. É o O que? Eu acho que o impacto é de um veneno. também né, da Atena, deixa eu ver, 4, eu teria que gerar 1 de energia para o Money Gold jogar aqui, muito estranho saber o que o cara fez, mas vamos lá. O Octavio, tanto faz, é a skill que você mais gostar dela, você usa ela mais pelas passivas dos Bucks, você usa mais pelas ativas da skill 2, normalmente vai ser essas a skill dela, Deixa eu ver aqui Acabou acelerar aqui? Orfeu? Vamos aqui na Marechal mesmo Será? Será? Fina aquela personagem, qualquer skill que você upa, vai ser da hora cara, aí, mas sei lá, acho que se hoje eu fosse upar, acho que seria skill 2, mas é porque a skill 4 também chama atenção né, com aqueles buff dela, é muito foda É, então tá né Deixa eu ver se eu faço no... Ah, nada que tem mais PV Ah, nada que tem mais PV Ah, nada que tem mais PV Ah, o cara vai desistir né, porque... Você tá com os PV todos perdidos? Você tá com os PV todos perdidos? Isso Mas... Type 25 Ah, eu nem sei se... Eu falei... Eu não falei questão de botar no skill nível 5 Ah, não, velho Olha isso, olha isso Ah, o bafo ficou de inferno, cara Rebentou Deste Será que eu vou perder ainda? Será que esse aplodite vai metralhar todo mundo aí? Eu não acerto o Money Gold não né? Eu não acerto. Eu não acerto. Transcrição e Legendas Pedro Negri